E hoje nós, do canal Música e Tudo, vamos trazer um vídeo que temos certeza que vai aguçar a curiosidade de todos os inscritos. O tema do vídeo é uma breve história do rock nacional nos anos 80. A história do rock nacional dos anos 80 e, com certeza, uma das mais ricas e importantes da nossa cultura. Foi um período de grandes mudanças no país, na política e na música, por isso queremos trazer algumas perguntas relevantes. O que faz do nosso rock Brasil tão especial? Quais suas influências? Que artistas foram importantes para formar esse acervo, que tanto gostamos de ouvir até hoje? Estes são assuntos que queremos tratar nesse vídeo, ainda que de forma resumida. Primeiro, o contexto histórico. No início dos anos 80, o Brasil passava por uma grave crise econômica, chegando a bater índices de inflação de até 100%. Paralelo a isso e em sentido contrário, a cultura só melhorava, sendo os anos 80 considerados a década de ouro. O rock Brasil era protagonista no cenário musical e refletiu de forma direta a ansiedade, o caos e o clamor da juventude em busca de mudanças. Dois, os pioneiros. Bom, sobre esse assunto ainda existe uma certa polêmica sobre qual seria o artista ou banda que deu início a essa fase do rock nacional, mas vamos tentar descobrir. Nós podemos atribuir o início da história do rock nacional 80 ao single Perdidos na Selva, gravado pela banda Gangue 90 e as Absurdentes. A música explodiu no Brasil todo após o sucesso que fez no festival MPB show de 1981, ela já trazia o estilo New Wave, que seria tendência para esse estilo de música e teve até clipe no Fantástico. Por isso tudo, muita gente atribui à banda o título de pioneiro do estilo. Contudo, há aqueles que atribuem ao grupo Carioca Blitz os tatas de pioneirismo do rock brasileiro oitentista. Só uma curiosidade no seu primeiro álbum. As aventuras da Blitzon de 1982, 30 mil exemplares do vinil foram rescados à mão pela banda. Isso porque é devido à ditadura militar. Duas faixas do disco haviam sido vetadas pela censura pouco antes do lançamento. Mesmo assim, a banda emplacou diversos sucessos nacionais. Como é o caso de Você Não Soube Me Amar, que chegou a ser trilha sonora de novela da Globo. 3. As tendências que formaram o nosso rock. Nos quatro cantos do país, novas potências do rock nacional surgiam. E um verdadeiro liquidificador de influências. Dava um toque bem peculiar ao som da época. Da New Wave ao pós-punk. Com elementos de blues e até mesmo do tecno-pop, o Brock ia forjando sua própria música. Em todo canto do país surgiam novas bandas. Isso trouxe para o rock nacional um verdadeiro mix de influências. Principalmente baseado no que rolava no cenário norte-americano. As principais bandas que podemos citar dando as caras nesta época são os paralamas do sucesso Titãs Barão Vermelho e Legião Urbana. Os paralamas vinham numa pegada mais ska. Com referências latinas na sua música. Legião Urbana. Buscava inspiração claramente em Dio Edivisio e Smiths. Já a marca registrada nas letras era a contestação. E o forte cunho social. Isso tudo refletia a ânsia dos jovens. A angústia vivida na época e o desejo por uma revolução. Quem tem na faixa dos 40 anos sabe que eles são a voz de uma geração tendo crescido em um cenário de ditadura. O maior desejo da juventude era a possibilidade de uma sociedade com menos repressão. Lembrando que foi na década de 80 que tivemos movimentos como as diretas já e o fim da ditadura militar. Quarto, a poesia do nosso rock. Ao se falar em rock nacional dos anos 80. Os primeiros nomes que vêm à mente são Renato Russo. Ao lado de Cazuza e Arnaldo Antunes. Em Geração Coca-Cola, por exemplo. Vemos uma clara crítica do compositor ao capitalismo e imperialismo dos Estados Unidos. Já em que país é este? Renato fala sobre a hipocrisia que permeia a história de nossa nação. Principalmente no viês político. O Barão Vermelho, outra banda fundamental. Talvez não tivesse letras explicitamente críticas ao contexto social do período. No entanto, nem carreira solo. Cazuza deixa essa ênfase muito clara ainda as canções como Brasil, o orguesia e o tempo não parar. 5. O rock paulista. Enquanto em Brasília, a legião urbana. Plebe Rude e capital inicial ganhavam projeção em São Paulo. Bandas como Ira. Ultra de Arrigor e Titãs também se destacavam com força. O disco ou cabeça é dinossauro de 1986, dos Titãs. Mostra em praticamente todas as letras um forte posicionamento contra os modelos sociopolíticos. Vigentes da época. É o caso das músicas igreja, polícia e bichos escrotos. Por exemplo. 6. Os filmes do rock. Com a projeção do sucesso das bandas. O cinema da época também teve interesse em promover o assunto, com filmes que fizeram muito sucesso. Os filmes de maior destaque foram Bete Balanço, em 1984, Rock Estrela, em 1986, e Rádio Pirata, em 1987. Não podemos deixar de citar nomes como Lobão, Glulu Santos, Leo Jaime Kida, Abelha, Aritia, Bikini Cavadão, Engenheiros do Hawaii, RPM e tantos outros que não paravam de tocar na rádio naquela época. 7. O rock em Rio. Vamos falar agora do evento que consolidou de vez. A força do rock nacional. No ano de 1985, o rock em Rio trouxe grandes nomes. Da música mundial e algumas de nossas bandas como Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso tiveram chance de participar em shows memoráveis. Enfim, a década considerada perdida, politicamente falando. Rendeu na cena do rock nomes que se mantém até hoje, em boa parte e com uma carreira de sucesso. E música que não cansamos de ouvir. O rock nacional envelheceu bem. E é uma alegria tratar desse assunto aqui no canal Música e Tudo. Por isso, peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, pra gente continuar a conversa sobre música, que é o nosso assunto favorito. Até a próxima! Música e tudo. Música e tudo. Música e tudo. Música e tudo.